A vida para os sertanejos naquele período era profundamente sofrida. Em Fortaleza, capital do vizinho estado do Ceará, houve campos de concentração para os flagelados da seca. Esses campos eram vigiados e seus habitantes podiam se deslocar normalmente dentro dos locais de aprisionamento, mas não podiam se encaminhar para os centros urbanos. A proibição se dava por conta dos moradores das cidades, que denunciavam saques, assaltos, assassinatos e inúmeros outros crimes atribuídos aos menos favorecidos da sorte. Havia campos de concentração em Fortaleza, Kixeramobim, Senador Pompeu, Cariúz e Crato. Foi construído também um outro fora da rota de passagem dos imigrantes na cidade de Ipú. Os registros podem ser encontrados em jornais como O Povo, Tribuna de Sobral e veículos de circulação nacional como o Estado de São Paulo. O escritor Rodolfo Teófilo fala em seu livro A Fome sobre casos de canibalismo nas secas do século XIX. No século XX houve secas em 1915 e 1932.